É uma máquina de torta na cara, ó. Crianças, torta na cara. Quem quer participar? Eu não, Juna. Minha mãe não vai deixar. Ai, não. Torta na cara. E do nada você aparece com uma máquina de torta na cara. Mas vocês vão deixar a gente brincar, então? Gente, não, Juna, não precisa pedir. Eles são obrigados. Eles são obrigados, então vamos jogar essa máquina agora. Não é obrigada, não. Agora, agora, agora. Gente, temos uma torta na cara que o Charado e a gente arrumaram não sei de onde. E olha como eu sou esperta. Eu trouxe um monte de perguntas porque eu sou a juíza. Eu sou a juíza. Ai, Juna, você deveria ter uma trampada. Eu sou a juíza. Ju, é verdade que esse desafio vai valer, Juna? Olha as perguntas. Quê, 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 quê. Aqui as perguntas. E olha, deixa eu contar pra vocês. Quem ganhar, quem levar menos tortadas de todos os vilões... E não pode olhar as perguntas. E mini vilões... Vai ganhar mil reais. Na verdade, vamos fazer assim, ó. Eu não sei. Os dois primeiros ganham 500 cada um, pode ser? Sim. Mas tem que ser, Jú. Como é que a gente vai descobrir? É, tinha... Sabe aquele... Já sei, Sophie. Sabe aquele meu quadrinho branco que eu sempre anoto coisas? Sim. Tá em cima da minha cama? Tá. Você pega, por favor. Ó, obrigada. Ela é boazinha. Caneta, caneta. Não, tem caneta lá também. Vamos começar, então. Eu sou a juíza. Quem vai começar? Eu. Eu sou a juíza. Eu sou a juíza pra cada um. Pera aí. Jú, eu e eu, aqui é o azar, né? Ai, sério? Mas tem que subir também, né? Você põe ali antes. É teu filho, Charada. Vamos ver quem tá na plantada. Senta onde a Miniju tá. Deixa eu enquadrar aqui, bem legal. Pra filmar, porque... Charada, você quer ser o juíza agora ou não, né? Não, você é só segura a tortura. Tá bom. Não, pode dar forte. Acho que tá legal aí, ó. Vai, acho que aí dá. Tá legal aí, Tê? Vamos doar, vamos doar. Tá tudo certo. Tem que ter... Você vai bater com a direita? Com a direita, hein? Com a direita. Com a direita. Então, com a esquerda fica atrás da orelha. A que vai bater fica atrás da orelha, tá? Presta atenção aqui. Teste. Pronto. É... Três, dois, um. Vou fazer um bem facinho. Tá. Ju, pega um bem facinho, que eles são pequenos. É que eles são muito pequenos. Vamos perguntar do canal. Vamos. Tá. Vamos lá. Pergunta assim. Que nós vai se perguntar. Meu Deus, coitado da Ju, gente. Eu não confio em 100% que ele ainda já... Eu também não. Olha que eu confio. Deixa eu ir daqui rapidinho. Eu confio porque ele me deu saudade. Primeira pergunta. Então, qual foi o primeiro vilão do canal Ju e sua turma? Só falhou. Minha misteriosa. É. Põe um pouquinho só. Né? Eu acho. Antes disso... Ele vai dar com tudo. Ah, não foi muito louco. Não é devagarzinho. Valeu. Ah, que bonzinho. Pronto. Bonzinho, né? Que bonzinho. Espera. Você fica aqui. Quem que vem agora? Agora é a... Não, ele continua e ganhou. Vem uma das duas. Eu vou baixar. Vai, próximo. Tchau. Do canal. Obrigada, Sophie. Vai anotando aí, ó. Charadinha já tá com um ponto. É. Tá? Vamos lá. Do canal agora de novo. É. Que ano que começou o canal Ju e sua turma? 2019. Eu vou 2020. Ah, eu vou. Uh. Que prada. Que prada. Charadinha 2? Ah. 2? Tem que dar uma torta de gente, pai. Vai. Tá com 2 agora? Charadinha 2. Que legal, hein? Charada. Tá bom. Foi mais gentilha aí, Charada. É. Próximo. Ganhamos. Eu vou seguir. Agora é o Requininho Charadinha. É canal. quem foi quem foi quem foi o primeiro líder do canal Ju e sua turma acertou, hein, tia Torres tira a beijinha, tira a beijinha, tira a beijinha não, não vai dar tudo isso, pelo amor de Deus? não, não, não não é o juiz que tá torto na cara? é nossa nossa você tá muito chato, não fala não é, não vou voltar de verdade não, Ju próximo Mini Ju já foi eu posso ir com ele Sofia, vem bora do canal bóper quais são as três arlequinas do canal? a Carly a Rapina e a Luquinha e olha, olha são três tá certo chorada? tá certo tá mais um óculos bora chorada? ai que lindo, ele tem a máscara a a a a a a mais uma mais uma que vem daqui a pouco vai ser você e o Lid, tá? a grande final esqueçam, é para de comer chantilly 3 pro chat volta não pode ir no palco porque eu tô com maquiagem continua do canal tá aí de escola não, vamos fazer mais uma rodada do canal é eu não sei o que que eu pergunto ah, você já é eu não sei o que que eu pergunto fácil 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 vai, ó 3, 2, 1 qual a cor do cabelo da Lady Joker? ah não, esse tá muito fácil não, calma amor menina, menina, menina menina, 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 menina não, menina, menina ah, que boazinha eu vou entrar nessa parada eu vou dar toque de verdade vem arlequininha, rabininha tá, você vai ali amor pode ser nossa, eu amei torta você é grande vai, chega de ficar subindo e que vocês vão ficar lá embaixo é, pergunta quantos filhos a Hayley encontrou aqui? e os homens? olha Queen é, Charlie Queen, Charlie eu sei Queen as duas saiu as duas nem olho com a torta só que a Queen nunca existiu mas ela tá grávida mas ela tá grávida de novo qual a mamãe? ainda eu gostei tanto eu acho que a Ju tinha que participar tá bom vamos perguntar perguntar? tá bom o que é o que? cai feio com a chuva chuva tudo isso que rápido mas ela falou água ela falou água antes então, a rabininha que acertou porque você falou água não ela falou água antes ela falou água antes sim eu não falei água eu não gaseguei ah, Charada não vai ser fraco, gente ah, Charadex você era meu parça, Charada ai, gente tá bom, vai vamos dar uma tofada e você para de fugir, tá? e ficar dando bananeira e estrelinha que você vai participar também ah, tá muito bom essas tortadas tem que dar igual dele qual é o principal minério da exportação do México para os Estados Unidos? não sei a gente nunca ouviu falar disso elas também colocam uma pergunta que nem a outra nessa data eu sei a resposta dela não pode falar mas eu não sei ah, me escolhe umas perguntas não é só a pergunta do canal do canal qual foi o último vilão a ser lançado no canal? Charlotte não não quer hã? não é? não o último vilão que apareceu no canal? não, o último mini vilão o que? não não é o último vilão não é o último vilão não é o último vilão vilão ou mini vilão? vilão então, mini vilão 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 ela falou vilão ela falou vilão ela falou vilão não falou mini vilão não ela foi o último vilão que apareceu no canal? não, mas vilão você também fala para a gente ai você falou não é o último vilão vilão que fala daí não dá ver eu nem sei quem que foi o último vilão? não é o último vilão mas ela é mini vilão mas ela é mini vilão mas ela disse mas é vilão ela é mini vilão acho que o vilão é vilão entra tudo é verdade quem falou Charly? quem falou Charly? ela falou Charly pra você dar tortada nela porra eu vou te encher Charly? eu vou te encher como assim? pera ai volta agora essa aqui tem que acertar se ela não acertar as duas toma tortas mas eu acertei eu falei ai não é é muita tortada deixa assim vai vai agora você e a Sofia ah de novo? eu? não eu choradinha agora minha choradinha com charada choradinha com charada choradinha com charada ei 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 qual é o nome da história da menina que usava um capuz vermelho? cabelo vermelho cabelo vermelho você não vai dar falta no teu filho ai eu vou não não dá forte dá forte dá forte não podia no olho eu quero ir coitadinha ele gostou ele gostou Ju eu quero ir e agora? vou ser chorada vem não não você tá com mal rapidinho não vai não vai não vai não vai não vai o irmão do seu avô é o que seu? padrinho não eu te lavou meu Deus irmão da culpa o irmão da culpa o irmão da minha culpa padrinho não eles podem escolher a troca não vai 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 miniju miniju isso é legal é fácil é fácil é fácil é fácil é nossa isso é bem fácil vai 3 2 1 quantos anos tem um século? é é difícil é difícil é difícil não aprendi ontem é difícil é é é verdade tadinha 100 anos é 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 próxima é 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 vai prepara qual o nome da peixinho que esquece tudo no filme procurando mesmo? Dori 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 aqui tá Dori, mas é Dori é Dori é Dori é Dori é Dori, Jô deixa eu e a Alex nossa boazinha eu e você qual o nome do cachorro do Mickey? eu acertou você sabia? sim, qual foi o Puxaradinha? Puxarada, o Puxarada tá ganhando não, Puxarada é Puxaradinha não, mas é pai e filho, os dois acham o dinheiro desafio It agora desafio It ai It vai eu e o It, eu e o It não, o Charada e It agora é o Charada e o It o Charada desafiou o It eu vou escolher o mais difícil vamos pensar que é o que tem muito intermediário o Charada já se decorou, eu tenho certeza você decorou? ah não, muito fácil ah não, também é fácil é ó, muito fácil ah, esse aqui Paulo, tá, esse legal ó, isso tá bem difícil, você não vê eu não quero aqui ó preparados são quatro? gente, de qualquer jeito, o Charada e o Charadinha ganharam é, verdade 500 reais pra cada um seja milionário o Charada dá tudo pra meu filho dá tudo pra meu filho dá tudo pra meu filho você tem que doar esses dinheiros eu vou comprar um presente pro Charla ah, ele já ganhou gente, já era tá, eu até esqueci onde que tá, lembrei quantas estrelas existem no sistema solar? todas quais são? uma ou sol? só o sol só o sol você sabia? você sabia o Charada? sabia? só o sol eu alergiei mas existe ah, não tem nome, não é verdade não é só o sol ai, se não tem nada torta esse é o Charada torta torta forte, forte, bate no olho esse deixa, Ju, deixa o olho Ju deixa o olho inteiro deixa a garanteira deixa a garanteira que bonzinho New York